Olá jovens, como é que estão vocês? Espero que sejam todos bem. Aqui é o professor Gustavo falando e hoje nós vamos retomar então com as nossas aulas de história. E hoje nós vamos falar sobre a crise no Antigo Regime. Nós vamos ver qual foi o motivo dessa crise no Antigo Regime que vai abalar as monarquias na Europa no final da Idade Moderna. Quais foram os motivos que levaram a essa crise? Então, estão prontos para a aula? Vamos lá então? Vamos lá. Aspectos do Antigo Regime. Primeiramente, nós tivemos os motivos da crise, temos que ver quais são os aspectos do Antigo Regime. Primeiramente, nós temos o absolutismo monárquico. Nós temos então um monarca, um rei, que ele governa com poderes absolutos. Ele tem todos os poderes ali, todas as decisões centralizadas em suas mãos. Então, isso aí era uma das características do Antigo Regime. Outra coisa é que era uma sociedade estamental. Ela era sociedade dividida em estados, tá certo? Então, se você nasceu em um estado, você ficava naquele estado até a sua morte, tá bom? Então, normalmente, elas eram divididas em três estados. Você tinha o clero, que eram os membros da igreja. Você tinha a nobreza, certo? Que eram os reis, os duques, os marqueses. E você tinha também a população, né? Quem não era nobre, quem não era da igreja, fazia parte aí do resto da população, tá certo? Então, essa galera fazia também o chamado de terceiro estado, ok? Então, isso era uma característica do Antigo Regime, essa divisão social em estados. Outra coisa era o mercantilismo, o modelo econômico que predominava ali nessas monarquias absolutas, né? Durante o Antigo Regime, era o mercantilismo, tá certo? Então, essa prática de você ter o estado intervindo na economia, você tinha o ideal de acumular ouro e prata, né? Chamado metalismo, bulionismo. Então, esses ideais faziam parte ali da prática comercial durante o regime absolutista, né? E durante o Antigo Regime, certo? Então, alguns exemplos de monarcas aí do Antigo Regime. Nós temos como exemplos o rei Henrique VIII, da Inglaterra, tá? Também a rainha Elizabeth I, da Inglaterra, também é um exemplo de monarca absolutista e o rei Luís XIV da França, tá? Então, todos esses são exemplos de monarcas absolutistas, certo? Vamos ver então como é que se deu a crise desse modelo de governo. Essa crise, ela vai se dar por uma série de fatores. Um deles vai ser a insatisfação popular, não é? Então, as pessoas, elas vão estar muito insatisfeitas, sobretudo na França, durante a Revolução Francesa, com as suas condições de vida, com a pobreza, com o fato de elas trabalharem e não poderem progredir na vida, porque era lá sociedade estamental, certo? Então, a insatisfação popular foi um dos motivos. O outro é a Revolução Burguesa, né? Então, a burguesia. Quem é a burguesia? São os comerciantes. Os comerciantes, em busca de maior poder político, de maior representação, de mais direitos, eles também estavam insatisfeitos ali com o Antigo Regime. E eles também vão colaborar para que esse regime, ele se acabe, certo? Também vamos ter os ideais iluministas, né? Os ideais iluministas de Rousseau, de Voltaire, né? Aquelas ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, certo? Esses ideais, eles vão fazer com que o Antigo Regime, ele perca as suas bases, tá? E a população passe a sonhar com outras coisas, tá certo? Alguns eventos que estão relacionados com essa crise do Antigo Regime são a independência da América Espanhola, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, também as Revoluções Inglesas, né? Então, todos esses fatores estão relacionados a essa crise do Antigo Regime, né? Nós temos aí uma representação, uma imagem mostrando justamente a nobreza e o clero montando ali, né? Um trabalhador, um homem do Terceiro Estado. Então, o Terceiro Estado trabalhava para carregar nas costas a nobreza e o clero, certo? Então, justamente, isso vai ser um dos fatores que vai, essa exploração do povo vai fazer com que ele se revoltasse contra o Antigo Regime e vai gerar a queda do Antigo Regime, não é? Vamos para a atividade, então? Vamos lá. A atividade. Respondo aí no caderno de vocês quais fatores contribuíram para a queda do Antigo Regime na Europa. Nós vimos aqui vários fatores. Eu quero que vocês me digam alguns desses fatores que contribuíram para a queda do Antigo Regime na Europa. Então, respondam aí no seu caderno e nós nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e um abraço. Fiquem com Deus e um abraço.